Fala pessoal, que semana, hein? André Vilas Boas, Zé Voivoda, Kudê, chegaram a falar até Fernando Diniz, hein? Wanderlei Luxemburgo, nome é que não faltou, gente especulando sobre o novo treinador do Corinthians. E essa novela mexicana, pelo jeito aí, pelo menos essa semana, estava longe de ter um fim. Eu sou o Thiago, esse é o canal Podcast Mão do Marco Bellum, vamos fazer um resumo de como foi a semana. Enquanto isso, vou soltar a vinheta, por favor, deixe o like e se inscreva no canal. Pois é pessoal, começamos a semana falando sobre uma informação que a gente teve, de que todo mundo considerava o plano B imediato, caso o Vitor Pereira não renovasse o contrato, que o Corinthians fosse atrás de tentar contratar o treinador Juan Pablo Voivoda que renovou com o Fortaleza, né? Está renovando com o Fortaleza. Fez um trabalho muito bom. É um treinador que está cada dia mais cotado. Foi a bola da vez esse ano, né? Pelo trabalho que ele está fazendo no Fortaleza, né? E aí ele teve proposta do Vasco. O pessoal pirou, falou, ah, agora perdemos o Voivoda, olha aí, vai fechar com o Vasco. Não fechou com o Vasco. Teve proposta do Santos, não fechou com o Santos. Tinha interesse do Atlético Mineiro e quando foi ver ele resolveu ficar por lá. Entendo, né? Às vezes você tem que ter um pouquinho mais de paciência para também não se queimar na sua carreira, né? Porque, vamos supor, um cara vai pensar como treinador, eu vou para o Corinthians, as coisas não começam a dar certo logo de cara. Se eu perder um campeonato paulista, um de um 3, 4 a 0 aí para um rival, acabou. Aí do dia para a noite você é o melhor, você é o rei, aí você não vira nada, você vira um lixo no outro dia. A gente sabe que as coisas funcionam assim. Então foi a decisão que ele tomou, certo ou errado. Respeitamos aí, essa foi a decisão do Voivoda. E o Corinthians, né? Nesse meio do caminho, parece que o Duílio falou, não, eu quero um treinador português. Eu gostei da metodologia europeia do Vitor Pereira, da sua comissão técnica e eu gostaria de dar continuidade com um treinador europeu. E aí apuramos que o Corinthians abriu negociação com o treinador português Bruno Lage. Aí gerou um 50-50. Muita gente ficou desconfiada por ele não ter um currículo, né? Com títulos igual ao do Vitor Pereira. Foi campeão em Portugal, sim, mas teve uma péssima passagem na Primeira Liga. Muita gente fala, ah, o time não era bom. Tem gente que discorda, fala, não. O time dava para ter jogado muito mais, teve um aproveitamento de 37%. Gerou muita desconfiança na torcida corintiana. Pois é. E aí, no fim da história, parece que na hora que foram falados os números do dinheiro, acabou pedindo muita grana e mais até do que o Vitor Pereira. E aí não teve negócio, né, pessoal? E aí, em paralelo, falaram, bom, agora, né, o Corinthians, então, vai para cima aí de um treinador brasileiro. E quem seria esse brasileiro? Quem é que está livre no mercado que poderia vir para o Corinthians, que tem o perfil para dar continuidade ao trabalho do Vitor Pereira? Eu não consegui pensar em alguém. Eu acredito que vocês também não, mas se vocês conseguirem, por favor, escreve aqui, que eu gostaria de saber. A gente vai ler o comentário de vocês. Pois é. E aí, teve um paralelo também, aquela famosa terceira via, né, em época de eleição, ficou famoso esse termo aí. A gente falou, pô, Kudê, cara, né, o próprio Yuri Alberto, né, no Pó de Pá, deu uma entrevista super legal, inclusive recomendo, né, falou sobre o Kudê, do trabalho dele, a metodologia que ele tem, super legal, né, de intensidade, de jogo e tal. Falei, poxa, seria um cara que, de repente, seria bom. E por que que a gente sempre falou muito sobre o Kudê e falamos também sobre o Voevoda? Porque são dois caras que já sabem como as coisas funcionam no Brasil. Vamos lembrar, gente, que quando o Vitor Pereira chegou, né, não é que eu estou dizendo que eu prefiro eles do que um treinador europeu, do que um Vilas Boas, por exemplo, né. O que é o seguinte, o Vitor Pereira precisou de tempo para entender como é que as coisas funcionam. Ele chegou, ele achava que jogar fora de casa e dentro de casa, não fazia muita diferença, lembra? Aí ele falou, opa, peraí que aqui o buraco é mais embaixo. Opa, peraí que a torcida do Corinthians é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Quando ele foi jogar a Libertadores, nossa, eu não imaginei que era assim jogar em altitude. Lembro também que ele comentou, poxa, a gente vai jogar no Sul contra o Internacional, está 5 graus, depois vamos jogar no Nordeste, lá contra o Fortaleza, por exemplo, está 35 graus positivo. Então, são coisas que por mais que você fale, você só aprende sentindo na pele. E isso leva tempo. Então, a partir do momento que você decide trazer um outro treinador europeu, você vai ter que ter esse tempo para ele se adaptar ao país. Essa é a adaptação que a gente tanto fala. Entender como, por exemplo, também que os jogos vão ser duas vezes por semana, não vai ter Copa o ano que vem, mas o calendário não vai ser aquela maravilha, só vai ser menos pior do que foi esse ano. E aí, o cara vai ter que entender como é que ele vai administrar esse elenco, como é que ele vai fazer um rodízio, porque na intensidade que ele quer jogar, um treinador europeu, não vai dar para colocar os caras para jogarem duas vezes por semana. Então, é complicado. Por isso que eu achava que o bom era que fosse um contrato com duas temporadas, pelo menos, para que houvesse continuidade no trabalho, a gente pudesse ver o fruto do trabalho. Entendeu? Eu acho que o trabalho do Vitor Pereira, o Vitor Pereira sai do Corinthians por questões pessoais, porque ele gostaria de ficar com uma nota 6, com uma nota 7. Talvez se ele tivesse mais um ano, eu tenho quase certeza que seria a nota 9 e nota 10, porque ele é um ótimo treinador. Mas aí, quando é que ele iria colher os frutos do que ele estava fazendo? Na segunda temporada. Então, eu sou super a favor de continuidade. Não gostaria de ver mais uma vez um cara chegar, no meio do ano começar a entender como funciona e no final do ano ir embora. E aí, pensando nisso, já para não ter esse retrocesso, que seria ter um processo de adaptação, só nesse processo de adaptação já pode esquecer o Campeonato Paulista. Essa é a verdade. Será que a torcida vai aguentar essa bagagem para o treinador? Esquece? Toma o Paulista para você fazer seus testes? Uma outra pergunta também. Talvez uma solução fosse contratar um treinador que já conhece o Brasil. Aí entrou em pauta Voivoda e Kudê. E a galera dentro do Corinthians, lá interna, queria o Voivoda. Então, por isso que falou muito e todo mundo estava muito certo que o Corinthians ia pelo menos fazer uma proposta, tentar a contratação do Voivoda. E isso não aconteceu. Aí depois, rolou o nome do Bruno Laje. O Bruno Laje é um treinador que não tem essa bagagem de títulos do Vitor Pereira. Tem 46 anos, foi campeão em Portugal. E, na Premier League, pelo Wolverhampton, ele tem um aproveitamento de 37%. Tem gente que acha que o time era muito ruim. Então, dá para tirar das costas dele o peso desse mau aproveitamento. E tem gente que fala que o time não era tão ruim. Tinha que ter sido melhor. Foi realmente um trabalho muito ruim. E aí, vejo que a torcida corintiana ficou 50x50. Muita gente, ah, legal, vamos dar apoio. O Abel Ferreira também não era conhecido quando foi para o Palmeiras. E muita gente, não sei, cara. Você tira um Vitor Pereira para pegar um cara que não está pelo menos ali próximo da mesma cancha para lidar com jogadores, com panela, seja lá o que for, como o pessoal quer chamar, jogadores de peso, do que eu acho também que deveria ser um jogador mais ou menos, jogador não, treinador mais ou menos nessa mesma prateleira para dar continuidade. E aí, realmente fiquei desconfiado e não foi certo com relação ao Bruno Laje. Mas pensei, bom, se for, Corinthians fechar, vamos torcer para dar certo e para ele ser um excelente treinador para a gente ter uma boa temporada porque afinal, a gente está aqui para pensar no Corinthians. Não é em treinador e nem em jogador, nada. O Corinthians é em primeiro lugar. Discordando ou concordando, a gente quer que o Corinthians se dê bem no final da história. E aí, acabou que não deu certo por causa da grana. Foi muito dinheiro que ele pediu mais que o Vitor Pereira. E aí, pintou essa, o Corinthians vai contratar um treinador brasileiro e vocês vão se surpreender. Pensei, quem será esse brasileiro? Comecei a pensar, pensar, não consegui achar ninguém. Vocês acharam, gente? Então comenta aqui para eu saber que eu fiquei curioso. E ali, depois desse papo todo, ah, o Corinthians está negociando com o André Villasboas. Aí eu falei, poxa, então sim, porque é um cara que já treina vários times, ganhou vários títulos, já trabalhou no Chelsea. Então, o cara, apesar dele estar fora do mercado e no último trabalho dele ele foi na China, foi muito bem, inclusive, é um cara que chega com essa cancha para ser naquela prateleira do Vitor Pereira, um cara que passou por vários lugares do mundo, foi campeão em vários lugares e chega com uma autoridade para assumir o Corinthians. Então eu pensei, André Villasboas é um excelente nome, se for verdade, será que é? Estamos apurando, está difícil, o Corinthians está segurando esse segredo das sete chaves. O que é legal também porque quando vaza pode atrapalhar a negociação. Então pessoal, temos aqui uma live que a gente fez ontem à noite, vocês podem colar aqui, vou colocar até a indicação o quadrinho para vocês, que a gente entrou em detalhes sobre a carreira do André Villasboas e também com o Fabulão sobre quem poderia ser esse treinador brasileiro para assumir o Corinthians e que seria uma grande surpresa. A gente viu nomes aí, o pessoal fazendo memes, Alice Cadoido no Corinthians, Fernando Diniz, o que eu falei, o Fernando Diniz não viria para o Corinthians agora, está fazendo um trabalho, enfim, muita coisa aconteceu. Eu queria saber o que vocês acham, pessoal, o que vocês estão esperando, vocês acham que é uma boa, então André Villasboas, um treinador europeu, vai dar continuidade ao trabalho do Vitor Pereira ou a gente parte para o brasileiro mesmo? Eu acho, vou deixar a minha opinião para vocês aqui, que é assim, se entrou para esse caminho, então segue nesse caminho. Você vai contratar agora um treinador diferente, para mim não importa que seja europeu, eu acharia que, por exemplo, o Voivoda era a minha primeira opção. Toparia o Cudê também, mas eu acho que tem que ser caras que tem esse parâmetro de ideia de intensidade, mais essa metodologia como foi o que o Vitor Pereira fez. Nós gastamos aí quase 2 milhões e meio por mês com a comissão técnica do Vitor Pereira para construir um trabalho. A gente precisa que alguém pegue isso, aproveite o máximo que for possível e continue. Se você vai, agora eu vou trazer um, vamos supor, um Fábio Carilli, um Odair Helmo, que já fechou com o Santos, inclusive, só estou usando como exemplo. Você muda o estilo. Se você muda o estilo, você perde, você rasga e joga fora aquilo que foi feito. Então, para mim, isso é rasgar dinheiro. Então, eu acho que o Corinthians tem que pensar agora em continuidade. Então, eu acho que o foco principal deveria ser um treinador europeu tipo um André Vilas Boas ou qualquer outro nome que seja similar. Para mim, Voivoda seria ótimo e seria um preço bom para o Corinthians, mas não deu certo. O D, eu também acho que poderia ser uma tentativa. Agora, fora esses dois, na América do Sul, será que tem alguém que poderia ser? Algum treinador argentino ou sul-americano? Vocês têm alguma ideia, pessoal? Então, comentem aí, deixem as dicas de vocês, vamos apurar direitinho. E olha, se tiver novidades sobre o treinador do Corinthians, nós vamos abrir uma live no final de semana mesmo e vamos trocar ideia com vocês e trazer a notícia em primeira mão. Tá bom? Um abraço a todos. Vai Corinthians! E antes de fechar, vou soltar a vinheta. Por favor, dê aquela moral para a gente, se inscreva no canal. O YouTube só entende que o material é legal quando você se inscreve, vire uma inscrita, um inscrito. Tá bom? O canal está crescendo. Obrigado demais pela audiência super qualificada de todas e todos. Um abraço e um bom final de semana. e um bom final de semana.